Música 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 Ele é nosso vizinho Música Vamos pinte uma xícara de açúcar Vamos Música Boa noite Oiiii Jantem de pedi uma xícara de açúcar Três Ajudani Eu não sabia que a gente Tem a convidada Vocês que querem assentar? Vamos pegar um bordo com a gente Manzão Não. Nem. Preciso mais açúcar Gente, vamos de dieta Com licença Abertura Abertura